Fala galera, eu sou o Rafael Moreira e hoje eu vim aqui participar do Narguile Do Meu Jeito Tem uns ingredientes aqui que eu não faço ideia se vai funcionar ou não Mas eu tô curioso, então chega aí E aí galera do Narguile Club, tudo tranquilo com vocês? Hoje mais um vídeo especial E hoje o Narguile Do Meu Jeito é com essa figura ilustre aqui da televisão Um escritor famoso, um youtuber famoso, todo famoso Não sei onde na televisão aí Não, você já apareceu na televisão várias vezes né cara É, mas ainda não é na televisão, na televisão Mas é famoso na televisão, o Rafael, meu querido amigo Rafael Sou parceiro do Nelson, só tenho uns tempos aí E ele me convidou pra fazer essa loucurinha aqui, que eu não sei Ele me deu alguns ingredientes e falou que vai fazer fumaça sem tabaco Galera, quando eu era iniciante no Narguile não tinha muito dinheiro pra comprar essência A gente ficava pensando, porra, como é que eu vou fumar Narguile se eu não tiver essência? O que é parecido com tabaco? Aí eu pensei, porra, chá Então o que nós pegamos? Nós vamos utilizar o chá Chá mate Tá ali né Chá mate, aqueles chá granel Exatamente Exatamente Nós vamos utilizar os outros ingredientes da essência do Narguile Que é o mel Que vai uma proporção pequena de mel, mas vai mel 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 de abelha Mel de verdade, não melaço Mas eu acho que o melaço também serve E glicerina vegetal Que você encontra em farmácias Você consegue comprar glicerina vegetal em farmácias Mas essa que a gente vai utilizar é uma própria para vapor Que deve ser a mesma coisa praticamente Então, Rafa Você tem os ingredientes? Beleza Inicialmente você já colocou o... A gente já separou um tantinho de chá e já colocou o mel Pra gente deixar eles curtindo um pouquinho Você já tinha feito isso antes Então eu vou colocar aqui na câmera de baixo pra mostrar pessoal Foi um pouquinho de... De... De chá Dá até pra ver aqui, ó Calçando aqui E a gente colocou duas colheresinhas de... De mel De mel E agora... Nós vamos acrescentar glicerina E depois o sabor, né? Porque precisa ter um sabor O sabor só do chá queimado não ia ficar muito gostoso, não E a gente escolheu duas essências Uma de morango e uma de algodão doce A gente comprou... A gente pegou as essências também próprias para vapor Que você encontra em alguns sites do Brasil Em muitos sites gringos aí Que enviam para o Brasil, por sinal Quanto que eu coloco de glicerina? Cara, coloca tipo... Tampinhas Umas... Três tampinhas pra gente ver como fica Três Umas três tampinhas, pessoal Deve dar mais ou menos umas seis colheres de sopa de glicerina Vamos tentar com duas Porque foi bastante, né? Então vamos baixar a medida pra... Quatro colheres de sopa, mais ou menos É isso aí Agora mexe tudo Vamos ver o que acontece nessa gororoba aí É isso aí, galera Então tem chá, mel e glicerina ali no potinho Caramba, velho Ficou uma massa mesmo Olha só, cara Até que lembra um pouco a essência do Nerville Se você for pensar, né? Eu lembro a essência azul agora essa aqui, ó Nossa, lembra mesmo, cara Se você for pensar Você sabe uma essência que existia muito tempo atrás Que parecia chá? Ela chamava... Roman Era uma essência da marca Ruka Shisha É um site americano E eles tinham essa essência que o tabaco dela Parecia umas folhinhas de chá Bem picadinha Olha, eu acho que ficou... Deixa eu ver, cara Ficou bom, né? Cara, então põe a essência Algodão doce Ao seu gosto Ao meu gosto Eu vou derrubar tudo isso aqui, mano Você gosta de algodão doce, velho? Não, mas... Eu não vou saber quanto que... Ah, põe um pouquinho, mano Põe na colherzinha, né? Melhor você se basear na colherzinha Colherzinha tá uma meleca também, né? Ah, vamos aí Vai, vai, vai Foi muito? Ah, foi muito Deixa eu pôr o morango Não, você colocou mais morango que eu coloquei Você quer mais algodão doce do que não? Não, não, não Só pra saber se eu joguei muito ou pouco Ah, acho que tá bom, mano É, vamos aí É, mano Porque eu nunca fiz isso na minha vida Nem eu, velho É a primeira vez de nós dois nesse caso Será que vai dar certo? Será que vai dar certo, cara? Nossa, olha o cheirão de algodão doce que ficou na mão, velho Nossa, o cheiro tá forte Deixa eu ver Tá bom Nossa, velho O cheiro é muito bom Deixa eu mostrar aqui Nossa Nossa, o cheiro tá muito, muito, muito bom Ô, cameraman, vem cá Sério Sente esse cheiro Muito bom Muito bom, né, velho Manda bala então, Rafa Prepara esse eboche aí Tá, e aí A argilha que tá pronto já Na medida Cara, igual você prepararia com fumo Deixa até o biquinho ali Manda bala Nossa Olha, tá uma meleca, mano Tá uma melecão Parece aqueles tabacos de gel, né Tabaco de gel não Essência de gel, né Que não tem tabaco E qual que é a diferença desse aqui Não tem tabaco, tá Isso significa que não faz mal Ou significa que faz menos mal Cara, na verdade Em relação ao fumo com tabaco Vai fazer com certeza muito menos mal Porque não tem nicotina Não tem muitas outras substâncias Você inala quando você tá fumando na argilha Diferente ainda mais do cigarro Você tá inalando mais de sei lá quantas substâncias Eu não vou lembrar de cabeça agora O que a gente vai inalar aí é fumaça da glicerina Que é praticamente aquela mesma fumaça que a gente inala em baladas, tá ligado? Aquela fumaça que levanta Aquela glicerina queimada Em combustão Nossa, ficou bonito Não, acho que tá bom Então essa glicerina que a gente vai inalar Claro que fumaça no seu pulmão nunca é saudável, né Mas não é prejudicial Igual seria um fumo com tabaco Que com certeza é muito mais prejudicial Em questão de gosto, assim Cara, não Isso é o grande problema Que normalmente o fumo que tem a nicotina Que tem o tabaco O sabor ele é bem mais forte, né Então pra quem tá acostumado a fumar nardil E fumar alguma coisa sem nicotina É um pouco estranha a sensação, né Entendi Eu não tô acostumado Você tá acostumado a fumar mais sem nicotina normalmente, né E você tá ligado que o sabor é igual dos vapors É um sabor gostoso E é uma baixa atração, então É, porque não vai ter os componentes do tabaco ali Que normalmente são muito fortes A gente não tinha falado antes A gente tá fumando no BRM de folk E nós vamos colocar três carvões pra ver o que acontece Ô Rafa, vamos aproveitar enquanto esquenta aqui Então conta pra nós o seu canal Pra galera que assiste o meu canal Que eu não sei se são clubes que são diferentes São bastante diferentes, na verdade É Quem sabe o pessoal que tá aqui no meu canal Consiga assistir lá os seus vídeos e curta Então, eu tenho um canal que chama Rafael Moreira Só que eu, no meu canal, eu gosto de postar às vezes Só posto quando eu tô realmente afim Quando eu tenho um assunto que eu quero falar Mas eu tenho a participação no YouTube No canais de amigos Então eu sempre tô envolvido em algum vídeo de alguma forma É... Sendo num rolê Ou sendo... Fazendo alguma coisa igual a gente tá fazendo aqui Sim Porque eu gosto de me soltar mais É... No canal das outras pessoas Quando é algo fechado pra mim Eu... Não me agrada muito Você fica ainda tímido Não vem com as câmeras sozinha assim, você acha? Tímido não Eu acho que eu não gosto de falar sozinho Tipo cons... Entendi Entendi Gosto de ter alguém vendo, conversar Trocando uma ideia, assim É É, eu também acho legal Eu prefiro também fazer vídeo assim Normalmente quando eu faço os vídeos sozinhos aqui do canal Eu faço um roteiro Eu faço porque Eu acho que quando você tá conversando Você desenrola muito melhor alguma coisa aqui Você consegue trocar argumentos Então tipo, a maioria dos seus vídeos do seu canal hoje são vlogs É mais o seu cotidiano, o seu dia a dia É, a maioria dos vídeos do meu canal É isso que a gente tá fazendo agora Ou sozinho ou com alguma pessoa Agora no canal é de outras pessoas Às vezes tem rolê Tem viagem Dia a dia É, dia a dia Tem... Tem até... E até o mesmo conteúdo que tem no meu canal Só que no canal de outras pessoas Tipo, pode ser que o cara assista um vídeo no seu canal E tem algumas partes desse vídeo no canal de outra pessoa É, possa ser Por volta do rolê mesmo É, possa ser que É... A pessoa que tá me assistindo agora Já me assistiu em algum outro canal E não sabia que eu tinha um canal É, é verdade Eu sinceramente eu te conheci através de outros canais É Porque normalmente você faz participação no canal Muita gente pode estar te reconhecendo agora do Pânico Você já fez participação lá É, tem algumas participaçãozinhas do Pânico Pra quem não sabe ele participou do quadro Como é que é o nome? Teve o Bate e o Regaça Bate e o Regaça E depois uma coach para a Christian Que a gente tava selecionando por mais meninas Pra ver se ele namorava, né? Não namorou Com um mês, com a mina Sai do fumaça Vamos te ver E o gosto? Ô louco Não, não, não Deixa eu ver Ô, Raman, olha isso Olha lá, o gosto tá pingando, mano Tá pingando mel ali embaixo Depois eu vou ver a... Depois eu vou ver a... Mano, tá gostão de... As pessoas que já fumaram essência sem tabaco Aqueles... Eu não sei se aquilo é chá São umas folhas, tá ligado? Que não tem nicotina nem tabaco É umas folhas que se vendem Eu esqueci completamente o nome delas agora Mas o sabor é bem parecido É gostoso? Eu vou ver agora Mano, gostoso Bem gostoso, hein? Vem experimentar aqui também Você vai gostar Cara, surpreendente Nossa, tá escorrendo muito a glicerina Eu acho que a gente exagerou um pouquinho na quantidade E ela deve estar entrando pelo pino central, cara Olha isso Nossa Galera, simplesmente tá caindo muito melaço aqui, ó Melaço e mel, né? Nossa, é Tá curtando o gordo mesmo Olha só Acho que a gente exagerou na quantidade Acho que pode ser um pouquinho menos, né, Rafa? Aham Mas só, ó Fez efeito, hein? É porque foi a glicerina e foi o mel Além de... E mais as essências, né? Cara, deu certo Tá gostoso até Cara, que gostoso, velho Será que é mais legal? Dá pra sentir o sabor do chá Você tá sentindo o sabor do chá? Gostoso mesmo Agora tá mais gostoso Pô, agora eu fiquei curioso Tem chá de vários sabores Tem chá de camomila Tem chá de... De canela De grado Dá pra fazer vários sabores, cara Sabe o que dá pra fazer também? Então, com folha de hortelã Mas será que tem folha de hortelã ressecada? Sim, porque eu acho que tem que ser ressecada Se for a folha verde, não vai rolar, velho Você acha que nem se for a flor seca? Então, se for seca, tipo ressecada Igual ela é tipo chá, assim Ah, decidi do chá Mas deve ter chá de hortelã, cara Com as folhas de hortelã Deve ter certeza Nossa, a ideia é boa, hein, cara Colocar um chá de hortelã Com essência de menta ou de hortelã Deve ficar bom, hein? Pô, finalmente uma coisa deu certo nesse quadro, vem cá, né? E quem não sabe também A gente tentou gravar semana passada Eu não tava com isso na cabeça Ninguém sabe Ninguém sabe, né? Esse vídeo já foi tentado Já, a gente tentou gravar de outra forma Que a gente fez o quê? Ao invés de ser o chá A gente pegou bananas Fruta A banana esmagou Deu uma esmagada na banana Colocou Só que eu acho que a gente colocou Muito Poupou Poupou Plicerina Plicerina O ar mesmo não tendo dado certo E que bom que esse deu certo É Bastante fumaça Olha isso, cara Sem tabaco Essência caseira de chá By Rafa Essência caseira de chá É com mel É, o mel é É essencial É essencial, eu acredito Qualquer essência que a gente for fazer tem que ter o mel Cara, eu não sei se ele é realmente essencial Mas a maioria das essências do mercado tem mel na composição Glicerina é mel É realmente gostoso Muito gostoso Tá bom, né? E tá o gosto do chá Isso que é mais legal Eu acho que a glicerina vai manter o chá sem queimar por mais tempo Como se estivesse cozinhando o chá mesmo Assim como acontece com as coisas do narguilha Do tabaco Cara, boa ideia Pra você aí que tem algum problema de saúde Ou até não é um cara muito adepto ao tabaco, né? Tá aí uma dica interessante pra de repente você poder experimentar o narguilha alguma vez É leve É bem leve, é bem tranquilo Na verdade você tá apenas fumando glicerina Que não é tão prejudicial à saúde quanto é o tabaco Quanto é outras coisas Então eu acho que vale a pena a tentativa, né? É uma boa tentativa aí porque o sabor realmente é bom Eu quero saber como fica com frutas no dia também Cara, eu acho que é uma tentativa também Misturar um pouco de frutas De repente frutas cítricas Cítricas? Cítricas e secas Cítricas e secas? Eu acho que sim, cara Você tá imaginando melancia já Não, só que seria legal fazer uma Ah, o baú O roche De melancia não, porque é muito grande Mas o vaso O vaso de melancia Alguma outra fruta no roche E o tabaco, em vez de usar tabaco A gente faz só de chá Você tem um narguilha de 100% Como é que pode dar o nome? Orgânico? É 100% orgânico Só o tabaco Não, vai ter a essência também Então não é É, então não é Mas quase 90% orgânico É, exatamente Será que a gente consegue achar outra coisa que substitui Essa essência? Cara, você consegue comprar a essência De bolo Naquelas casas de festa infantil, confeitarias Vende aquelas essências de bolo Que vai servir igual às essências de vapor Então lá deve ter de baunilha Deve ter de menta Deve ter de chocolate Tem uma infinidade de sabores Muito bom, hein, senhor Rafael? É isso Você está de parabéns Com a sua invenção Primeira vez A minha invenção não Nossa, que eu não fazia ideia Vamos fazer isso aqui Então tudo bem Vou ficar novamente Porque depois o crédito fica pra nós dois E Nelson, pra finalizar de um jeito diferente Finalizar desse jeito aqui Que é o jeito que eu costumo aparecer nos outros canais Eu costumo gravar também Você grava tipo Com uma camerazinha aqui E Você deixou o seu canal, por sinal? Então, aqui Vou deixar aqui pra vocês Só se você colocar aí no buscar Rafael Moreira vai ser o primeiro canal E também vai ter os vídeos Que tem meu nome também Que você pode conferir Que você pode gostar É... Ó Tá fumaçando bastante, hein Tá funcionando ainda, velho Depois de uns 25, 30 minutos fumando Tá, ó Mandando pau na Arguilha ainda Ficou bom mesmo, velho Olha o cheiro ainda, tá Por mais que tenha um pouquinho Cheiro de queimado Normal, né Porque causa do chá, provavelmente Isso aí Parabéns, cara Tem as redes sociais na Arguilha do Campo também Pra quem não conhece Estou deixando aqui na tela E é isso aí Essa foi a Ilustre participação do meu amigo Rafael Até o próximo vídeo E um muito obrigado É nóis Valeu